A CIDADE NO BRASIL Se no tédio vive sempre a te perseguir E você pensa em desistir Existe alguém batendo sempre no seu coração Que a nova vida te entrega Os seus olhos toda lágrima enxugará E um sorriso então virá Se você quiser saber Quem ele é É só chamar pelo seu nome Jesus Se você quiser saber quem ele é É só chamar pelo seu nome Jesus Jesus Deus Se você quiser saber quem ele é A CIDADE NO BRASIL